Olá, eu sou Ana Paula Alves e estou aqui novamente na TV Trucolors para trazer uma peça nova para vocês, com algumas ideias e dicas para a utilização dos nossos produtos, tá? Hoje eu trouxe aqui uma caixinha de chá com textura, cobertura com tinta restauro, branco sempre é muito difícil de cobertura, né? Então eu estou trazendo para vocês aqui a nossa tinta restauro, que é uma tinta acetinada, uma tinta acrílica premium, ela tem bastante cobertura, uma resina mais forte. E mostrando para vocês que sobre ela também a gente pode aplicar guardanapo, a gente pode aplicar aqui, ó, as divisórias ficam bem branquinhas, eu posso pintar a plique, sem que ele manche o laser, tá? Então eu tenho bastante ideia aqui, uma peça simples, mas cheia de dicas para vocês. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com textura, então eu vou preparar o meu estêncil antes de preparar a minha caixa, tá? Nós vamos utilizar o estêncil fix, que é um fixador de estêncil, ele é a base de água, mas ele precisa de um tempinho de secagem. Então como ele precisa de uns 10 a 15 minutinhos de secagem, eu já vou preparar aqui. O estêncil fix, ele vem com uma trava de segurança aqui na lateral, deixa eu conseguir aqui, ó, tá? Nós vamos jogar ela para a lateral aqui. Sempre faça um teste na água, se tá borrifando estretinho, ó, tá borrifando. Eu vou respeitar uma distância de cerca de 30 centímetros do meu estêncil e vou borrifar meu estêncil fix em alguns pontos. Eu coloco um papelzinho embaixo para proteger, mas ele sempre espirra um pouquinho, a gente dá uma limpadinha assim na superfície na hora e já consegue trabalhar, ok? Vamos lá. O preparo da minha peça é sempre o mesmo. Mesmo que eu vá aplicar uma textura, eu gosto de preparar minha peça e lixá-la, tá? Então eu vou aplicar aqui a base para artesanato. Vou aplicar aqui a base para artesanato. Com a ajuda de uma bandejinha aqui, a gente põe um pouquinho de base. Um pouquinho da base. Com o rolinho de espuma, eu vou aplicar a base nela toda. Essa toda. Vamos aguardar a secagem e vamos lixar, tá? Deixa a peça já preparada, lisinha, para depois poder aplicar a sua textura. Eu tenho aqui, ó, uma plaquinha pronta. O meu estêncil fix já tá sequinho, ó, ele já tá mordente, tá? Eu vou centralizá-lo na minha peça. Esse processo que eu tô fazendo pra vocês é a lateral da caixa. Tá? A lateral da caixa. Fixei o meu estêncil. Então nós vamos aplicar a massa com a espátula de metal. Com as costas da espátula eu pego a massa, coloco no meu estêncil e vou trazendo, tá? Um pouquinho mais. Sempre é importante colocar e levantar a espátula só no final. Vamos colocando. Esse processo vocês vão repetir os quatro lados da caixa, ok? Façam dois lados, aguardem a secagem. Não acelera a massa de modelagem, ela precisa de secagem natural. A massa aplicada, nós vamos segurar a pontinha do estêncil e levantá-lo do outro lado. E vamos aguardar a secagem. Vamos aguardar a secagem da massa. Enquanto ela tem brilho, ela está molhada, ok? Aí nós já vamos passar pra nossa peça. Eu já trouxe aqui na caixa. Em toda a caixa a textura, tá vendo? Uma característica muito importante da nossa massa de modelagem é que ela tem o pigmento branco rebaixado. O que isso quer dizer? Que ela não tem tanto pigmento branco. O que possibilita você de tingir com tinta PVA ou até mesmo a restauro e atingir o tom muito próximo da tinta na massa, tá? Então você vai usar uma proporção de massa, de modelagem, uma quantidade e um pouquinho da tinta. Então você vai conseguir o tom muito próximo ao tom da tinta devido ao fato da massa não ter tanto pigmento branco, tá? Então por isso que ela fica com esse tom meio amarelado, transparente, né? Por não ter tanto pigmento branco pra que você possa tingi-la com mais qualidade. Nessa etapa, então, como eu disse pra vocês, eu fiz a base, apliquei a massa e eu vou aplicar a minha tinta restauro pra deixar bem branquinho como esse lado aqui, ó. Esse lado aqui já tá todo branquinho, ó. Bem branquinho, tá? Com o próprio rolinho de espuma, eu já coloquei aqui, ó, um pouquinho da minha tinta restauro branca. Eu vou pegar aqui, ó, um rolinho de espuma e vou aplicando. A diferença é imediata, olha. A gente já consegue ver a alta cobertura do branco e o toque acetinado, né? Olha, eu vou fazer de novo esse lado pra que vocês vejam bem. Pego aqui um pouco da minha tinta. Olha a diferença desse pedaço aqui pro outro. Uma de mão a cobertura é muito intensa. É importante apertar bem o rolinho nessa etapa porque a gente tem um baixo relevo aqui, né, do... da nossa textura e se você não aperta, ela não entra ali no baixo relevo. Uma de mão só, a tinta, ela cobre bem. Mas devido à textura, a gente precisa passar duas, tá? Então, vamos secar e passar mais uma vez. Eu já dei a segunda de mão aqui na nossa textura, já tá toda branquinha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a pintura da parte interna. Eu vou trabalhar com a nossa tinta Restauro Monaco Blue e um pincelzinho macio. Meu pincel já está hidratado. Eu pego a minha tinta. Eu quero só mostrar a cobertura pra vocês. Faço os cantos. Vou subindo as laterais. E vou puxando a minha tinta, fazendo todo o preenchimento da área interna aqui da minha caixa. Olha como a cobertura é intensa. E com uma de mão, a gente fecha toda. Depois de seca, ela dá um semibrilho. Vocês vão ver que fica muito bonita. Ela dispensa o uso de verniz, tá? Nas áreas externas, eu gosto de aplicar uma cera. Mas ela dispensa o uso do verniz. Não, não, não. A nossa peça já tá toda pintada de azul, tá? Com duas de mãos, eu dei duas de mãos até falando da secagem, e a gente tem esse efeito. Aproveitando a tinta azul que tá aqui na mão, eu já vou pintar uma resininha, um bolizinho de resina, e vou pintar a palavrinha chá que vai em cima da caixa. Nós vamos fazer o seguinte, a gente coloca aqui na bandeja, pega a tinta, aplica com o pincel nela toda, e enche ela perdinha, tá? E vamos tirar esse excesso com uma malha úmida. Enche bem, e eu pego uma malha úmida, e venho aqui, e só tiro o excesso. Nós temos esse efeito aqui. Tá? Ela fica falhadinha. Fica bem bonitinha. Vamos aguardar a secagem dela. Vou fazer a pintura da letra. A letra a gente vai deixar inteira. Só pintar bem devagarinho assim, ou com o pituar, ou até mesmo com um bolinho aqui, ó. Pego um bolinho com um pouquinho de tinta, e aplico em toda a letrinha. Deixar toda azulzinha. E a gente deixa aqui a borda na secagem. O próximo passo, é fazer a decoupagem na tampa. Então, a tampa, eu também passei duas de mãos da tinta Restauro Branca, e passei dentro e na borda o nosso azul monaco bruto, ok? E vamos fazer a colagem. Vou trabalhar com a colagem gel, com a colagem tradicional, um guardanapo de papel, e um pincel de sardas ruas, tá? Vamos abrir a minha cola. Um pouquinho de cola no dedo. Eu vou tirar as películas do meu barná. Tirei as películas, já deixo um plástico aqui do meu lado. Vamos aplicar a cola. Aplico a cola do meio para as pontas, esticando bem para não deixar excesso. Se você fizer dessa forma e ainda ficar um pouquinho de excesso, deixa um bolinho de espuma limpinho e sequinho do lado para poder tirar os excessos, nivelar essa cola. Posiciono o meu guardanapo. Faço a primeira fixação dele. Como tem pouca cola, eu consigo colocar o manorão. Coloco o plástico e com a ajuda da película, fixo bem na cola. Bem fixado, vamos pegar uma camada de cola e passar por cima dele. Vamos fazer a primeira impermeabilização do guardanapo antes da aplicação de uma cera ou de um verniz. Estico bem. Vamos aguardar bem a secagem e vamos retirar essas beiradinhas com uma lixa de unha ou até mesmo uma lixa de madeira mesmo, tá? Só para tirar o excesso. Só aguardar a secagem e depois tirar. Enquanto ela seca, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui na lateral de decoração. Eu peguei algumas pérolas e com a ajuda da cola de silicone, eu coloquei entre os arabescos. Só para dar um pouquinho de charme. A gente pega uma gotinha de cola de silicone. Gotinha bem pequenininha. Coloca aqui. E aí vai tirando as pérolas aqui e fixando no silicone. E já vai tornando a minha peça bem elegante. Não esquecendo que o meu bolinho vai aqui do lado. Com a ajuda também da cola de silicone, eu vou posicioná-lo aqui. Eu optei por colocar o bolinho aqui do lado porque o guardanapo tem bastante informação. Mas se vocês quiserem, pode colocar em cima também. Vamos repetindo aqui o processo. Pérolas em todos os lados. A decoração da lateral já está toda feita. Vocês conseguem ver aqui toda a estampa. O bolinho na frente. Agora eu vou finalizar a tampa. Ela já está sequinha. Vou pegar com a ajuda de uma lixa. Eu vou tirar as beiradinhas do meu guardanapo. Sempre puxando para baixo. Ele sai inteiro. todos os lados. Vamos retirando toda a película. O acabamento está bem feito. Finalizado. nessa etapa a gente aplica uma ou duas camadas de verniz. Aqui, como eu passei a cola, vocês podem passar uma serinha incolor também. Não tem problema nenhum. E eu vou fazer a colagem do meu aplique e da minha rendinha na lateral. Vou começar daqui de trás. Faz um fiozinho de cola. Eu gosto de aplicar um fio de cola e ainda tirar o excesso dela. para que dê menos brilho. Posiciono a renda. Pode ser renda, pode ser um bordurão, pode ser um cordão, o que você mais gostar. A cola de silicone adere em diversas superfícies. vamos trazendo. Aqui até o final. Aqui a gente tira a pontinha dela. Vamos colar aqui a cobrinha chá. Do mesmo jeito. Um pouquinho a cola no fundo para que não vaze. Não tem aquele brilho que a gente não gosta. Eu vou colocar aqui no cantinho. aí se você quiser colocar mais uma pelinha para ver um charminho. Uma gotinha de cola. Sempre com uma gotinha de cola porque a cola que vem nessa pérola tão fraquinha, né? Pronto. O contato com a própria luz pode aquecer e soltar. Aqui a gente coloca a nossa tampa. Pinta as divisórias de branco, parafusa. Pode colocar um aplique dentro. Pode colocar um aplique aqui dentro. Decorar a peça dentro é bem legal também, tá, gente? Essa foi a nossa dica de hoje. Uma peça básica, simples, mas com produtos de qualidade, com alta cobertura, né? Pra fácil venda, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, curte o nosso canal no Facebook, o nosso canal no YouTube, se inscreve. Toda semana uma dica nova para você, tá? TV Trocolas pintando o mundo com você. E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.